E eu quero aproveitar aqui só para falar do vídeo que eu lancei hoje, eu lancei hoje às 17 horas, um vídeo sobre a XRE300 sendo cobrada R$ 36.000, R$ 35.900, eu arredondei para R$ 36.000, no Acre, enfim, no norte do país. No norte do país, na região norte, sendo cobrado R$ 36.000, e foi um inscrito meu que mandou aqui, e teve um inscrito meu que é um imbecil, e eu chamo de imbecil mesmo, e eu o convidei a sair, se picar do meu canal, porque ele sugeriu que eu estava fazendo clickbait. É um idiota. Sugeriu que eu estava fazendo clickbait. Clickbait era a mãe dele. Não tem clickbait. Sendo que tinha um monte de inscrito meu no vídeo de hoje, do norte, todos confirmando. É verdade, é verdade, é verdade. Aqui no norte está esse preço mesmo. Então, estúpido, vem aqui dizer no meu canal que eu estou fazendo clickbait. Não tem clickbait, idiota. Estou falando para um inscrito imbecil que veio falar que eu estou fazendo clickbait. Não tem clickbait, é a realidade. Aqui no Brasil é assim. E outros idiotas escrevendo, dizendo que o inscrito que eu estava parabenizando pela compra da XRE, a história é o seguinte, para quem não assistiu o vídeo, é um inscrito meu que estava me perguntando se ele fez um bom negócio, e ele estava comemorando a compra de uma XRE de teste, porque ele entrou na fila para comprar a XRE 300, e na fila ele sabia que era 35.400. Ele já achava um preço absurdo, lembrando que é um inscrito da região norte do país, de um estado da região norte do país, que faz parte da Suframa, da Zona Franca, Suframa não, desculpa, da Zona Franca de Manaus. Presta atenção, já já eu vou comentar isso. Então, esse inscrito, ele estava comemorando a compra, e me explicou, me contextualizou, que ele entrou na fila, esperou um tempão, acho que foram 60 dias, esperou, quando chegou lá, no dia de receber a chamada, ó, vinha buscar sua moto. Na realidade, ele recebeu a chamada para ir buscar a moto, aí a vendedora de Soli, infelizmente, a Honda, aumentou 500 reais o preço da moto. Ele fez, ah, pô, não vou não, aí não dá. Foi para 35.900, 36 mil. Aí ele fez, pô, não dá. Aí a vendedora, de muita boa fé, e aí, pô, eu bato palmas, sabe? A vendedora, com muita boa fé, isso é raro para vendedores da Honda. É mesmo, viu? Pessoal da Honda, isso é raro, viu? Essa vendedora, com muita boa fé, ela deu um jeitinho e conseguiu uma moto de teste que tinha menos de 2.000 km rodados, ou 2.000 km rodados. E eu digo que foi boa fé porque concessionários não vendem motos de teste com menos de 10, 5.000 km. Eles não fazem isso. Então eles fizeram uma exceção para esse cliente. Porque essa vendedora, ela não queria perder a venda, mas também viu que o cara ficou esperando 60 dias. Então eu achei de muita boa fé dessa vendedora de dar um jeito de vender uma moto de testes antes do tempo da venda, ou seja, ela conversou, e os donos da concessionária também, os proprietários, foram de muita boa fé, venderam para esse cliente a moto de teste para não perder a venda e não perder o cliente e não deixar o cliente decepcionado. Eu bato palma para esse concessionário. E aí tiveram alguns trouxas que não têm o mínimo de noção de realidade e vieram criticar esse meu inscrito como se ele fosse um trouxa que comprou uma moto e aí ele pagou, se não me engano, 30 e poucos mil ou 30 mil na moto de teste. Aí um monte de gente, ah, o trouxa ainda ficou comemorando que pagou mais de 30 mil na moto de teste. Então eu quero fazer, eu inclusive vou fazer um corte disso aqui para poder explicar para os trouxas que criticaram esse meu inscrito. E aí eu vou dizer, o trouxa, ele não é trouxa só porque ele é trouxa, ele é trouxa porque ele é burro e não se informa. E eu vou explicar aqui para esse rebanho de trouxa que criticou esse meu inscrito. Os residentes do norte do país, eles não têm opção. Lembra quando eu falo para vocês, meus inscritos, que existem dois tipos de rondeiro? O trouxa, que é uma categoria de trouxa diferente dos trouxas que criticaram o meu inscrito, tá? O rondeiro trouxa, que ele é trouxa desde que nasceu, porque Honda é Honda, e ele acha que moto Honda é investimento, sendo que moto é um passivo, é trouxa de nascença. E o que não tem opção? Por quê? Porque na região só tem Honda ou Yamaha. Ele não tem, e às vezes só tem Honda. Num raio de 300 quilômetros, de mil quilômetros da cidade dele, ele não tem opção, ele está ilhado. Ele só pode comprar Honda. E os residentes do norte, os nossos irmãos do norte do país, eles não têm opção. Não é uma questão de ser trouxa. Eu preciso explicar para o Brasil inteiro. Você que está me assistindo do sul, daqui do nordeste, do sudeste, do centro-oeste, que eu sei que também tem dificuldade de conseguir algumas marcas, mas vocês que estão me assistindo, não condenem os nossos irmãos do norte por só comprar Honda e Yamaha. Eles não têm opção. Não têm. Porque marcas como Daphra, Royal e outras, Harley, em alguns estados também não está presente, Suzuki, Triumph, BMW, em alguns desses estados do norte, elas não estão presentes. Eles não têm opção. Não têm. Eles não têm como comprar uma moto da Raul Ju, sendo que a Raul Ju está na Zona Franca de Manaus, através da JTZ. Olha que incongruência. Olha que loucura. É loucura, galera. Loucura. Só existe no Brasil. Igual a Jabuticaba e Consórcio, só tem no Brasil. Então essas loucuras só tem aqui nesse país de merda. A JTZ e a Suzuki, a JTZ, que vende Suzuki, e a JTZ do Brasil, estão lá na Zona Franca, mas não estão nos estados da Zona Franca, vendendo suas motos. Aí você vai para a Daphra. Que tem um parque tecnológico gigantesco, também não está em alguns estados. Deveria estar em todos os estados da Zona Norte. Todos. Porque os caras estão lá na Zona Franca de Manaus. Aí você vai para a Royal, que está caminhando para lá. Não tem também. Não tem. O povo do norte não tem Royal. Aí vai Triumph, BMW. Não tem. Alguns estados, algumas capitais, pode até ter BMW. Alguns não tem Harley, mas todas estão montando suas motos na Zona Franca de Manaus. Então, eu peço que vocês, de todo o país, não julguem os nossos irmãos do norte, quando eles estiverem comprando uma motocicleta num valor absurdo de 36 mil reais. Sendo que, em São Paulo, você paga 27. Eles não têm culpa. Eles não são trouxas. Eles simplesmente não têm opção. Não tem. Não tem. Então, eu vou pedir aqui. Não julguem. Quando um irmão nosso do norte, um inscrito, alguém que comentar, pô, paguei 36. E o cara disse assim, ó, eu sou do Acre, eu sou de Manaus, enfim. Quando ele afirmar isso e disser ao preço, não julga o cara. Ele não tem opção. Ficou claro para vocês? Então, eu fico muito triste quando eu vejo que brasileiro fica descendo o cacete em brasileiro sem ter a noção de como o nosso país é desigual na distribuição. Tanto de motocicletas, de concessionários, de preços. Os nossos irmãos lá do Maranhão pagam um absurdo. E está aqui na região nordeste, galera. Está aqui na região nordeste. A galera lá do Maranhão paga um absurdo. Parece que o Maranhão é descolado do nordeste. Parece que o Maranhão, ele está... Existe um mar gigantesco. E que o Maranhão é uma ilha. O Maranhão todo, tá? Não estou falando do São Luís, não. Marajó, nada disso, não. Estou falando do Maranhão todo. Parece que todo o Maranhão, ele está numa ilha. Porque todo o Maranhão, as motos são mais caras. É isso que a gente tem que ponderar, tá? Então, o inscrito não foi trouxa. Os nossos irmãos de lá do norte do país, os residentes do norte, Eles não são trouxas, eles simplesmente não têm opção. Muitas vezes, eles só têm Honda ou Yamaha para comprar. Tá bom? Fica claro aí para vocês. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.